SBT Rio já está no ar, avisa todo mundo e com a imagem e essa história que daqui a pouco você vai conhecer os detalhes. Jovem que estava desaparecido há uma semana, é encontrado morto, o corpo estava dentro de uma caçamba de lixo. Todos os detalhes e a investigação desse caso, você tem no SBT Rio desta sexta-feira que começa agora. Vem comigo, solta a buzina, a gente está chegando na sua casa com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia. Aquele que você confia simbora, que tem muito mais. Tem informação aqui para vocês, homem executado com pelo menos 15 tiros, perto de uma delegacia na zona norte do Rio de Janeiro. Você está vendo as imagens do momento em que a polícia chega no local, na zona oeste do Rio, na zona oeste do Rio. Vem comigo, deixa eu só te fazer uma pergunta rapidinho aqui, está me ouvindo? Meu amigo, minha amiga, meu amigo, você que tem aí, mora no estado do Rio de Janeiro. Eu vou te falar aqui que você vai ver também nesta edição do SBT Rio a tragédia que matou uma criança no Lins. A história é muito triste. Eu vou agora, vem aqui no estúdio comigo, eu vou ao vivo aqui, direto da nossa redação, onde quem hoje está de plantão é Daniel Pena Firme. Lá, Dani, boa tarde para você. Mais uma imagem muito triste, né? Um acidente com duas pessoas mortas na Avenida das Américas, eu vou te falar, tá? Um acidente com duas pessoas mortas na Avenida das Américas.